Fala aí YouTube, aqui tá falando é o Pachif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six O bagulho aqui no YouTube tá louco, o algoritmo tá fudendo tudo, mas eu tô muito feliz com o conteúdo que eu tô trazendo Acho que tá muito maneiro e eu preciso muito que você dê seu feedback, mande um comentário aí Tão saindo as partidas completas, então se você não gosta das muitas editadas, tem ao longo das semanas completas E tão saindo essas editadas que eu estou amando e eu sei que muitos de vocês gostam muito também Então eu também preciso do seu like e que você se inscreva aqui Grande parte das brincadeiras, às vezes, vão acabar ficando um pouco sem sentido se você não acompanha o conteúdo Por exemplo, eu tô reclamando muito essa semana que o pessoal não tá me deixando jogar com o MP5 do Amai Tão reclamando de eu jogar com o MP5 do Amai Então essa semana inteira, mano, muita coisa sobre o MP5 do Amai e a AUG Então é meio que piada, levem na piada, mas eu não sei se vocês vão gostar de todo o conteúdo de Rainbow Six que tá saindo essa semana Além disso, vai sair mais conteúdo ao longo da semana de noite, tá? Então o plano é ter um vídeo por dia na hora do almoço e um vídeo por dia na hora da janta Estou alinhando pra que isso aconteça em breve, senhores Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever e curte esse vídeo porque tá maneiro É nóis e vambora! Patif, pelo que vi, a favela tá fora do ranking, parece que ela vai passar por um reworking Mas então, mas esse é o reworking, né? Esse aqui, essa é a nova favela Por incrível que pareça, esse aqui é o reworking Por incrível que pareça, eu sei que é difícil, Bona, pera Que a ideia dos caras era melhorar o mapa, mas é isso aqui mesmo Nossa, você ainda não morreu, não morreu Não morreu, velho Mais dois, dois não sopa um novo no ping, mano, os dois Vai ser quatro pelo pixel, ou ali? Olha, tá na porta principal também, mano, tem moto e porta principal Peguei, tem mais um porta principal Principal, olha, tá principal Principal, principal, mas tem mais um No ping, exatamente no ping Foi Nossa É do Brasil, velho Curioso, curioso, curioso É do Brasil, velho Beleza Tá dentro Em cima Ah, pulou a janela aí, o que porra é essa? Não, já era, já era, já era, desencana, desencana Tirei electroclaw já Mano, eu vou tentar, velho Vou tentar mandar uma carga por ali Toma Ah, velho, meu Deus, mano, como a gente é burro Por que que a gente não imaginou que o cara ia beitar ali, velho? Ninguém cravou, a gente é muito ruim, velho Olha aí, mano Deitou smoke? Deitei smoke, pode ir Calma aí, calma aí, vem então, Felipe Segura Nossa, tinha três aí Tá aqui, tá aqui, tá aqui C4 C4 foi pra trás, gente Mano, deu tudo Mano, deu tudo Errado Vou perguntar aqui se o Bolsonaro é bom Ô, Bolsonaro, tem pessoas questionando a sua habilidade aqui na live, viu? 100% skill, nunca foi sorte, patrão Cê é louco? Essa Foi bom, foi bom, porra Meu Deus, não cai, me entrou Tá aí, trisinha, onde eu morri Ai, eu posso detonar no seu chão, velho Ih, plantou Não sei onde ele tá Não sei Gente Ah, ele tá aqui Ué Mas cadê o... Mano, ele tava exatamente dentro do bomb, no meio do bomb, olha aí Cê passou o drone, ele acha que não tinha nem... Caralho, o bagulho de usar drone, até com a gente não é roubado, mano Tem um ace aqui no ping 3, na varandinha Um blitz na escada aqui Tá morto Eu tava lá fora do bomb, lá, eu acho, na porta Meluza Peguei Tem mais um aqui, ó Tá na escente branca O defuser tá no chão aqui Não conseguiu não fazer o plant, é nóis Tem caso se eles subirem, tá, patife Ah, tá Ó o tico no reforço aqui, ó Vai abrir a porta agora Tô Tô com 10 de vir Que timing do caralho, né, mano Tô mirado na porta, tá vendo Na hora que cê vira, o maluco aparece Meu Deus Mano, o timing desse mouze Ô, louco, tirou a riberna sombrio Ah, tô tomando o cú, test server Que raiva Tem um warden dentro do bomb aqui Vamos abrir o roubo no reforço Vambora Ruizy, vamos dar a mão agora, mano, vamos tomar c4, tá, velho Ai, mano, fiquei muito triste, mano É normal Ai, mano Tô vendo, a gente morreu abraçado Sim, sim Sempre amigos Ai, sim Não me lembrava, né, galera Ai, mano Sei lá, descobri agora, a gente tá lá Não tô descobrindo, não Peguei Tá aberto Que bom Peguei na beira Derrubei mais um Peguei o smoke Deitei o maluco lá atrás Tem em cima Ai, tem em cima Tem em cima A varanda A varanda em cima Ele tá aí mesmo, ele tá atrás dessa filaça aí Foi, mais um Tem o cara no armário, tá no armário Deitei um já É aqui dois Peguei o outro Nossa Peguei É coisinha Olha, mano, olha o cara, tá olhando a câmera Peguei mais um na câmera Tem um boot na biblioteca aqui Tem um boot na biblioteca aqui Ele tá por baixo Cuidado na costa aí Cuidado na costa aí Let's go Boa São dois, hein, olha Cuidado Vou botar a Claymore e sai fora Ai, nossa Tomei Que foi? Quarte da ITK, mano, eu ia dar um clique Ai, ai Você me queimou, velho Caramba Me senti na balada agora Peguei Bora, bora, bora Vai, vai, vai Vai ter no azul, vai ter azul Tá, tá Eu tô marcando a porta Peguei a porta Tem na liga Tem na liga, tem na liga na esquerda Tem aí, tem Ué, me pegou Me pegou da... Me pegou daquele Soladinho Soladinho Caralho, que isso, velho Todo mundo morreu Cara, já me dronaram garagem, tá? Nossa, dois caras na garagem, velho Oxi Matei o meu Dois caras na porta garagem, ainda bem se mataram, velho Ficaram em choque Tá em choque Tá em choque, Patifão Falei, velho Depois que matasse o primeiro eu morria mais, velho Porta garagem, ainda tem um Eu acho que tá na janela, não sei Peguei a porta garagem Não vou jogar de MP5 Não pode Ô, Raios, tava falando com o Felipe, velho Tô sendo muito criticado, mano Por jogar de MP5 no Amai muito, assim Mais do que silenciador na ela Mano, não pode ser, só Silenciador na ela é... Não, mano, eles tão me criticando mais por usar MP5 do Amai Mais do que silenciador na ela, Raios Não, não é possível Silenciador na ela é... Mas só te criticam Só te criticam Ah só Porque não conseguem fazer melhor Nossa Esse guardou a semana inteira também, hein O cara não vai entender nada, ó Ah, não deu muito certo não Pensei que ia acertar ainda Caralho, hein Isso é ruim, hein Isso é mesmo pra caralho Aí é, mano Porque vai ter gente se matando com granada Ah, mas é um timing, então Tá no chão Finalizei... Uiiiihihi Nossa, que filho da puta, velho Desculpa Foi muita coincidência Esse negócio começar bem hoje Ashe, escada azul Peguei a Ashe Escada azul? É, escada azul eu peguei Ó, tem... tem... tem aqui no... Só faz dom Vou botacionar Bargar Vou marcar a mala Ele pode ter rotacionado pro pacote Malas trocou comigo Peguei mala Foi baranda, né, essa porra, hein Foi Tá dentro Não, já passou, já tá dando bomb, tá na escada Boa Não desce... ah, não... não desce ao sapão novo Tem uma luz em baixo Não desce ao sapão novo Dentro do freezer? Tá miado Tá miado Vai escar no freezer hard Vai escar no freezer hard Vai! O recorde mundial Arra… Ai, a Ashe tá no geral da academia Entrou Matei um no tapa Pegou Nossa, meu Deus, pode campanagem também Cabeu de bar Quanto céu, quanto céu Olha Olha esse aqui o Pedro O hard roi O hard roi O hard roi Nossa, ele que outorriu O hard vai pegar o maluco na faca, ele virou na hora, mano Saca o tiro na escada aí Peguei, hein? Deitei Boa, pegou? Boa Era Ashe, embaixo do bagulho aqui Peguei Ah, saiu o garagem Saiu o garagem 1, velho, tá na garagem Meluzi Ative o garagem, ative o garagem Outro ponto, ative o garagem O desativador foi protegido novamente Peguei ele Chat, quem confia digita um no chat Quem confia digita um Pegou a câmera Ah, nem fudendo, nem fudendo Tá avançando, corredor aqui contigo Tô voltando Peguei, hein? Boa Tô muito na merda, mano Esquerda da porta do cachê Quero despeza dele, gosta de mais Que susto! Boa, boa Tem uma bolinha Nossa, crit Tem mais um no balcão Boa Balcão aqui, ó Atrás de ti Balcão Balcão agachado Pra ti Na porta aqui, pin 4 Nossa, naaaa Não é possível, cara No último segundo Piu, 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 piu Nossa, velho Tomate, pegou ele? Botar azul Boa Boa, Icky Tio Olha essa cena Qual? Olha isso, olha Oh! Mano, nem fuder God, Icky Caralho, Nem Ferrando